Uma aldeia em seus duzentos anos. Se fosse possível traduzir duzentos anos em vinte versos. Se ainda assim fosse possível, nos segundos que derramam, traduzir um povo no alfabeto do futuro. Se fosse possível explicar, da terra que segura o rio, os signos de minha aldeia, diria que não se ousa segurar o rio. Não por muito tempo. Não se consegue dizer o reflexo do que somos, que nos foge como um gás, a alma de uma cidade. Amo essa minha cachoeira, como o filho que ama a mãe, e não se consegue dizer com os olhos do barranco que segura o rio, o que é nossa alma, o que nos dá textura e cor. Somos o que já fomos e seremos um outro.